Olá a todos! Hoje eu trago um vídeo que acho que vai ser muito interessante. Eu não sei se já estão a conseguir perceber pelo cenário, mas realmente eu tenho aqui, nem que seja pelo título, não é? Mas eu realmente trouxe-vos aqui duas opções, em que temos aqui a mala de maquilhadora clássica e temos aqui uma mala trolley de viagem. E cada vez mais eu percebo que utilizar um trolley, ao contrário de utilizar as típicas malas de maquilhadora ou de maquilhador, acaba por ser muito mais prático. Por isso, hoje decidi partilhar com vocês a minha mala de trabalho. Então, como eu estava a dizer, esta é a típica mala de maquilhador, que quem tem sabe perfeitamente que é uma mala que é pesada. Esta, por exemplo, neste momento está praticamente vazia, tem nada cá dentro. E já por si ela é pesada, ela pesa uns bons quilitos e acaba por ser uma mala que não dá assim muito jeito porque eu posso dizer que já perdi a conta às vezes em que eu fui com esta mala contra as coisas, contra a minha casa, contra o meu carro e não é muito bom porque depois as coisas ficam assadas, ficam riscadas e acaba por não ser muito prático. Por isso, esta é a típica mala de maquilhador, em que tem aqui uma entrada de chave que o normal é nós perdermos e é igual para todos nós e isto abre-se facilmente com um ganchinho de cabelo. Até com a minha unha eu consigo fechar e consigo abrir a mala, que não dá segurança nenhuma e eu com a unha facilmente destravo ou destravo a mala. Por isso, isto não tem qualquer tipo de segurança. Estas malas vocês conseguem encontrar tanto na internet como nas lojas de maquilhagem como lojas profissionais de cabelos, de estética, de unhas e é muito engraçado porque muitas de vocês têm me perguntado onde é que eu comprei a minha mala, onde é que podem encontrar e eu sei que é uma loucura sempre que há feiras de cosmética, a Expo Cosmética in Beauty. Por aí adiante, para as pessoas que estão na área de maquilhagem e comprarem a sua mala, sei que é aquele estatuto de, ah, eu vou ter a minha mala e eu própria também já passei por essa fase de maluquice com a mala e no entanto apercebi-me que das melhores coisinhas que uma pessoa pode fazer é voltar às raízes, old school, em que antigamente os maquilhadores utilizavam malas de viagem, trolleys e levavam a maquilhagem dessa forma organizada. Eu própria decidi voltar às minhas raízes e largar as malas de maquilhagem e passar a utilizar este sistema que é do trolle de viagem porque acho que é muito, muito mais prático. Primeiro porque tem rodinhas e as nossas costas agradecem imenso. O facto disto ter rodas faz com que nós não tínhamos que estar sempre a carregar a mala em peso e depois também faz com que a organização aqui seja muito melhor. Já me aconteceu imensas vezes eu levar esta mala e sem querer ela rodar no carro ou alguém pousou-a de maneira errada e de repente eu abro e está tudo espalhado e desta forma acaba por ser muito, muito mais prático porque a mala roda para onde ela rodar, como está toda com o embalamento interno, acaba por tudo ficar muito mais condicionado, tudo muito mais limpinho, tudo muito mais direitinho. Realmente é a opção que eu gosto muito mais e vou-vos mostrar porquê. Ok, então e vamos começar. O que eu vos recomendo é vocês terem uma mala de viagem, mas que seja do tamanho de cabine porque assim se vocês fizerem trabalhos tanto nacionais como internacionais que envolvam deslocação em avião, não têm que pagar nada extra e podem levar a maquilhagem com vocês. Atenção em voos em que restringem por causa dos líquidos e por aí. Às vezes é melhor mandar para porão, mas aí deixo-se completamente ao vosso critério. No entanto, o ideal é vocês terem este tipo de tamanho porque assim não vos limita nas vossas opções. Outro problema muito importante é que a mala tenha algum tipo de fecho e o que eu vos aconselho para a vossa segurança do vosso material porque está aqui muito dinheirinho aqui dentro, muito investimento. Vocês não querem deixar isto, oh Deus de Ará, que qualquer pessoa possa abrir ou possa mexer na vossa mala. Por isso, o ideal é que vocês tenham algum fecho. Eu vou ser sincera, eu acho que os aglouquetes não são assim tão seguros quanto isso. Eu prefiro quando as malas têm este tipo de sistema interno de fecho que é com um código. Nós colocamos o nosso código e depois automaticamente clicamos e ela é libertada. Acho que acaba por ser muito mais prático porque desta forma a mala está travada aqui e no máximo só se consegue mexer, nem se consegue abrir. É muito mais seguro quando é o fecho interno da mala. A própria mala em si, eu acho que é muito importante a divisão em que é feita porque vai fazer com que tudo fique muito bem organizado e eu vou-vos mostrar o meu sistema de organização favorito. Então, como vocês conseguem ver, este é o meu tipo de mala favorito para ser a minha mala de trabalho. Também é o meu tipo de mala favorito para ser a minha mala de viagem porque acaba por ser muito, muito mais prático de organizarmos tudo que são aquelas malas que estão mesmo divididas. Isto é, tem uma metade aqui e tem outra aqui porque há algumas malas que vocês abrem e têm tudo de um só lado e basicamente um lado é só servir de tampa. Este divide-se e divide-se mesmo ao meio. Temos metade da área aqui, outra metade da área aqui o que acaba por ser muito mais prático para nós organizarmos a nossa maquilhagem. Tal que vocês conseguem ver, o grande segredo de termos a nossa mala profissional de maquilhagem com um trolley é termos tudo dividido nestas bolsinhas e eu prefiro ter estas bolsas assim, transparentes porque desta forma eu consigo ver exatamente o que é que tenho em cada compartimento apesar de que eu vou-vos mostrar um bocadinho os compartimentos que eu faço para eu me organizar melhor mas mesmo eu já sabendo de cor o que é que cada um destes sacos tem acho que é muito importante nós termos o saquinho transparente porque assim torna-se muito mais fácil e rápido nós conseguimos visualizar tudo. Um para o menor, esta mala vocês sabem é da American Tourister é a marca de malas que eu utilizo estas bolsinhas vocês encontram em qualquer loja de arrumação qualquer loja até de acessórios de malas, de bolsas até aquelas lojas mais baratas que vocês sabem que há de rua muitas vezes têm estas próprias, estas bolsinhas transparentes em último caso, se vocês não conseguirem encontrar nenhum sítio com estas chacas de arrumação uma solução muito económica que vocês podem perfeitamente fazer é fazer em ziplocs, isto é, aqueles chacos que vocês compram nos supermercados para fechar tudo hermeticamente, comida, seja o que for pronto, vocês podem perfeitamente utilizar a única desvantagem é que estes chacos como são descartáveis podem se estragar com muito mais facilidade do que por exemplo estas bolsas que são feitas para durar um bocadinho mais e acabam por ter fecho zip e acabam por ser muito mais prático já abri este lado e a única coisa que eu coloco aqui nesta separação em rede são algumas toalhas, alguns turcos que eu posso precisar tanto para proteger a minha mesa de trabalho como para fazer uma limpeza ocasional de pincéis, mãos seja o que for, convém sempre ter turcos limpos e depois deste lado eu tenho tudo que seja olhos, acessórios eu já vou mostrar tudo com pormenor os meus pincéis também levo aqui e deste lado eu tenho todo o restante de maquilhagem por isso eu vou-vos mostrar um bocadinho o que é que eu tenho na minha mala aqui vou começar até por esta primeira bolsa esta bolsa eu tenho tudo que seja bases de rosto e eu por acaso não sou muito de trazer muitas bases eu sei que isto para muitos maquilhadores pode ser pouco mas o que eu tento fazer é eu tento ter várias fórmulas e nos tons eu não me preocupo tanto porque através da mistura das bases nós conseguimos sempre acertar no tom da nossa cliente tento sempre ter uma mais clarinha uma mais escura, uma média pronto, tento ir também para o subtom mais neutro que é aquele que normalmente a pele portuguesa pele com andertone amarelo, oliva, por aí não vou tanto para as bases rosa apesar de também tenho aqui uma outra opção mais rosa para ter opções para todos os tipos de pele todos os tons, subtons, tudo não vale a pena muito mostrar mas a maioria das bases que eu tenho aqui são estas bases em stick que eu já vos mostrei que eu comprei na altura uma quantidade industrial de quando eu estive a tirar o meu curso em Hollywood e pronto, então eu ainda continuo a tê-las uso quando acaba, abro uma nova vocês acham perfeitamente que se a maquilhagem for armazenada em perfeitas condições o prazo de validade só começa a contar a partir da abertura por isso é que eu comprei muitas porque desta maneira eu tinha as guardadas aqui em casa de maneira segura e tenho bases da maneira que eu gosto que são estas da Napoleon durante muito tempo outras bases que eu também tenho e que gosto muito são as da Marc Jacobs, que são estas aqui que tem aqui pelo meio estas são ótimas para dar luminosidade, hidratação para uma pele mais saturada, mais fatigada e mais seca depois também gosto muito destas bases da Shiseido eu não vou dizer muito em pormenor senão este vídeo passa a ser um dia inteiro porque acaba por ser muita coisa e acreditem que eu faço uma seleção dos produtos que eu tenho aqui isto não é de toda a minha maquilhagem inteira e mediante o tipo de trabalho, mediante a cliente eu peço sempre a ver fotos, peço sempre a ver todas as características das modelos ou assim para maquilhar e eu seleciono e muitas vezes tudo aquilo que vocês veem aqui pode levar um grande twist e não ser nada disto isto é como a mala está agora não quero dizer que esteja assim amanhã mas pronto, eu gosto muito destas bases da Shiseido porque elas são à prova d'água também gosto muito destas da Maybelline Super Stay 24 horas que se compram em supermercado são baratinhas, baratinhas e são ótimas também tenho aqui umas bases da Calvin Klein mas são estas de tampa branca que são as que são de alta cobertura porque eu sei que eles também têm umas de tampa preta que não são de tanta cobertura e também tenho da Giorgio Armani Lasting Silk também tenho aqui algumas que eu adoro esta fórmula de base e tenho aqui no meio um shotzinho da Make Up For Ever que é um Elixir que eles têm que é o HD Elixir que dá luminosidade à pele que está mais fatigada por isso isto é o que eu tenho neste momento aqui na minha bolsa de bases e vou-lhe usar aqui agora aqui noutra bolsinha o que eu tenho é tudo o que seja lápis de olhos desde lápis jumbo como estes da Make Up For Ever que eu adoro como o cajal que eu tenho aqui este que é da Flor Mar e lápis pretos e lápis normais de linha de água eu tenho aqui muitos principalmente da Urban Decay tenho aqui este roxo tenho aqui o preto também tenho aqui alguns da Too Faced que são realmente os lápis que eu gosto a nível de qualidade sim aqui estão os lápis de olhos ah também tenho este produto aqui que eu vou ser sincera ainda não testei assim muitas vezes eu tenho aqui para uma situação SOS que é um produto da Benefit que é o Puff Off que pelos vistos isto é um creme que ele tem aqui o formato de um ferro de um de passar a ferro ou de engomar como vocês quiserem dizer e supostamente como a pessoa faz é passa aqui na zona ocular e quando nós estamos com os olhos muito inchados muito com com não é em que precisa de ser alisado este creme ele vai ajudar a pôr tudo em ordem eu sobre este creme não posso falar muito porque ainda não tive tempo para testar mas está aqui no meu kit para situações de emergência ok vamos agora aqui para outra bolsa esta bolsa é a bolsa das minhas máscaras e eyeliners eu vou vos falar aqui dos que eu realmente gosto mais tenho aqui o Daryl Push Up Liner da Benefit ah também adoro este este é o eyeliner em creme da Zoeva também tenho a máscara de pestanas perversion da Urban Decay deixa-me ver mais ah também tenho esta que eu adoro que é a rotativa da Flor Mar que até já veio na primeira edição da Itbox e também tenho aqui uma máscara transparente esta por acaso é da Catrice que é uma máscara bem baratinha para as sobrancelhas dá sempre muito jeito também tenho aqui uma da Lancome que acho que é Hypnose exato que eu gosto muito e tenho aqui esta que é Waterproof que é da Guerlain é a prova de água pronto e assim mais interesse não tenho aqui mais nada por isso tenho aqui uma saquinha com as minhas máscaras de pestanas e eyeliner tanto este da Isetik como eyeliner em pot e agora aqui na próxima saquinha se vocês repararem eu tenho sacas de diferentes também mediante o que eu tenho pronto acabo por escolher bolsas de tamanho diferente esta bolsa é bolsa de preparação isto é eu tanto tenho aqui primers que utilizo tenho aqui por exemplo este primer da Make Up For Ever que é o o lisante que é o que deixa a pele mais lisinha tenho este da Body Shop que dá luminosidade que é muito bonito tenho este primer que este é um dos meus favoritos da Flor Mar que é este primer que também já veio numa hitbox que é um truque que é muitas de vocês dizem que às vezes este primer deixa de dar um truque é vocês ele tem aqui um buraquinho no fundo do primer vocês vão lá com um guanchinho vão com uma agulha com um palito espetem e tentem empurrar ou então tentem dar assim umas batidelas na base do primer porque às vezes é este sistema de isto tem de subir tem que ir para cima conforme vai sendo o gasto e muitas vezes ele emperra um bocadinho acaba por não subir então o produto acaba por não sair mas eu adoro este primer ele é super baratinho e faz a sua função na perfeição por isso eu tenho constantemente aqui no meu kit e também tenho este que também é da Flor Mar que é este CC Cream isto apesar de ser um CC Cream eu utilizo muitas vezes como primer porque ele é verde e supostamente é um CC Cream para quem tem a pele vermelha e eu acho que isto é um primer fantástico para quem tem a pele muito vermelha com rosácea com derrames e ele faz um efeito maravilhoso também tenho depois aqui um da Vichy que é um BB Cream eu gosto muitas vezes de utilizar BBs e CCs como primers porque para além de preparar a textura da pele já dão algum tipo de cobertura por isso acho que é fantástico e depois tenho este mini da Urban Decay que até foi uma oferta que me deram que é um spray B6 que supostamente é um spray vitaminado que é para aplicar antes da maquilhagem mas ele já nem se comercializa por isso não vale a pena estar a mostrar agora nesta bolsinha pequenina que eu estava a mostrar é aqui que eu trago todas as minhas ferramentas para assim dizer em que eu tenho tanto tesourinhas como pinça Corvex afia ou apara lápis como vocês quiserem dizer e eu prefiro este assim que vem todos fechadinhos com tampinhas porque assim é da maneira que nós no local de trabalho podemos afiar o lápis sem ter que sujar tudo ou deixar lá aparas de lápis que acho que é muito desilegante também tenho cola de pestanas e tenho esta ferramenta que às vezes ajuda muito que é para colocarmos aqui isto é um utensílio da Sephora para escovarmos quando as pestanas ficam com um bocado de grumos de máscaras pronto da máscara de pestanas pronto e é isto que eu tenho aqui aqui as minhas os meus utensílios próxima bolsa aqui o que eu tenho é primers primers de olhos tenho aqui muitos como vocês conseguem ver da Flor Mar outros da Urban Decay falta-me aqui o meu Paint Pot ou Pot Paint eu nunca sei como é que se diz da MAC e acho que é tudo e pronto tenho aqui a minha escolha de primers e a maior parte do que está até aqui são os da Flor Mar porque acho que tem uma relação preço-qualidade fantástica e há certos trabalhos que servem perfeitamente próxima bolsa é a bolsa dos corretores em que eu tenho aqui bastantes corretores tanto esta paleta aqui de eu vou abrir para vos mostrar de corretores esta por acaso é da Flor Mar também existe uma da Make Up For Ever que eu gosto muito depois também tenho os corretores mesmo tenho este da Revlon que é assim em stick que eu adoro tenho este que também é da Revlon que é neste sistema de parece um gloss que eu também gosto muito tenho o da Fit Me da Maybelline que eu gosto muito Lumi Magic da L'Oreal que eu também gosto e este é o do Check La da Absolute que é o meu corretor barra iluminador favorito ele é fantástico é caro mas pronto depois tenho aqui outra bolsa em que tenho aqui todos os lápis de contorno de lábios em que tenho desde uma seleção de nudes vermelhos laranjas pronto tenho aqui tenho que ter aqui uma seleção boa de lápis apesar de que eu vou ser sincera isto muda muito mediante o trabalho que eu tenho todos os lápis que eu tenho aqui eu tento que sejam waterproof à prova de água porque dessa maneira fazem com que o trabalho dure muito muito mais tempo tenho aqui uma vasta seleção desde Catrice tenho Urban Decay Maybelline tenho Makeup Factory deixa eu ver mais o que é que eu tenho até tenho também aqui alguns da H&M que eu adorei fiquei a conhecer tal como eu vos mostrei no vídeo passado e adorei Flor Mar por isso pronto tenho aqui uma seleção ainda bastante vasta e de alguns que eu gosto e vou mudando as cores aqui vocês estão a ver que o meu último trabalho deve ter sido um trabalho mais de beauty porque tenho aqui muitos nudes vermelhos e alguns laranjas às vezes quando tem de ser um trabalho mais arrojado vocês vão ver aqui roxos e cores um bocadinho mais assumidas que fica muito muito giro por isso eu tenho aqui a bolsinha dos lápis de lábios depois tenho aqui uma bolsinha que é a nível de batom e esta bolsa novamente esta é a bolsa que eu costumo utilizar muito nos trabalhos de beauty de longa duração noivas por aí adiante em que nós temos os batons de longa duração que eu mais gosto temos estes da Sephora que eu gosto muito que são os cream lip stain exatamente cream lip stain que eu adoro também temos os de longa duração da L'Oreal temos os super stay 24 horas da Maybelline que eu adoro temos aqui alguns também batons de lado da Flor Mar que são fantásticos também temos aqui os novos da Urban Decay que quem me segue pelo Snapchat está a perder quem não me segue pelo Snapchat está a perder muita diversão porque eu recebi estes dois de Urban Decay há uns tempos atrás são os novos matte e estão brutais já estão aqui no meu kit profissional e agora nesta última bolsa o que eu trago é tudo o que seja a nível de rosto pós-finalizadores por exemplo tem aqui o pó HD da Make Up For Ever tem aqui o pó da Too Faced que é o Selfie o No Filter que também dá um aspecto lindo para fotografia tem aqui os meus blushes todos da Sleek e tem aqui imenso 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 os blushes da Flor Mar eu acho que eles têm uma qualidade muito idêntica aos blushes da MAC não me matem mas é a minha opinião mais sincera e verdadeira e o preço é muito muito mais reduzido por isso eu ando sempre aqui com os pozinhos estes cozidos os baked da Flor Mar pronto e o que eu tenho é isso depois também tenho aqui o kit de modelação da Urban Decay tenho os blushes todos da Sleek ah e tenho aqui também este que eu adoro que é o iluminador em creme da Benefit que é o What's Up que ele tem aqui o cremito e depois aqui tem uma esponja que eu não utilizo para ser sincera eu espalho com os dedos ou com os meus pincéis por isso sim este também é um pó da Napoleon que é da academia que eu tive em Olíde por isso não vale a pena muito falar nele ah e também tenho aqui um kit que é da Kiko que foi de uma edição limitada que é de um creme que se coloca no corpo que dá assim um aspecto muito bonito para a fotografia que eu adoro por isso isto é tudo o que eu utilizo deste lado e depois a maneira de encaixar isto tudo é muito fácil é colocar as bolsinhas de maneira que elas encaixem todas muito bem isso faz-se muito rápido e vocês conseguem ver por exemplo a mala pode andar aqui de lado para o outro com os produtos a probabilidade de abrir do produto se espalhar ou até mesmo de se partir é muito mais reduzida do que com estas caixas em alumínio que não protegem a nível de partir ou assim não protegem a nossa maquilhagem ok deste lado agora o que eu vos vou mostrar de maneira muito rápida eu tenho aqui este tubo que é da Make Up For Ever que é onde eu levo os meus pincéis isso deixamos para outro vídeo se vocês quiserem se quiserem que eu faça um vídeo sobre os pincéis que eu utilizo para trabalhar deixem ficar aqui por baixo em comentário porque senão este vídeo vai ficar demasiado longo e agora vamos ver o que é que eu tenho aqui por isso tenho os pincéis tenho uma bolsinha em que eu tenho aqui algodão falta-me aqui uma embalagem de Kleenex que deve ter acabado e eu esqueci de substituir tenho aqui também cotonetes por isso ando sempre com isto em vez de andar com as embalagens grandes faço uma seleção e coloco aqui num saquinho que acaba por ser muito mais prático ando também sempre com o meu spray de limpa-pincéis para limpezas ocasionais este por acaso que ando a utilizar é da Sephora e também ando sempre com mais o fixador da Urban Decay ou All Nighter e também ando sempre com uma embalagem de desinfetante para desinfetar tanto a minha maquilhagem como as minhas mãos tudo e mais alguma coisa mesa de trabalho desinfecção nunca é demais ok agora vamos passar para estas últimas bolsas que são as bolsas todas de olhos mais propriamente de sombras nesta primeira bolsa por acaso até tenho aqui isto de sobrancelhas que é o Brow Zinx da Benefit vocês sabem que eu adoro este produtinho para a sobrancelha por isso tenho aqui depois tenho aqui são as minhas sombras mais coloridas por assim dizer tenho a Electric que mais colorida do que isto é impossível ok da Urban Decay tenho também aqui esta paleta que é Pretty Rebel da Too Faced que também tem cores algumas cores vivas e também tenho a edição limitada de Too Faced Love Sephora que tem também algumas cores mais fortes por isso esta é a minha bolsinha das cores mais fortes por assim dizer apesar de que para trabalhos pontuais às vezes eu levo sombras unitárias que eu tenho e coloco aqui encaixadas de lado as cores que eu pretendo e depois tenho estas duas bolsas que são praticamente só paletas nude mas vocês sabem o quanto eu adoro e vou dizer assim muito rapidamente que paletas é que eu tenho aqui tenho a Chocolate Bar da Too Faced tenho a Semi Sweet Chocolate Bar também e depois tenho três paletas da Zoeva tenho a Metals tenho a Cocoa Blend e tenho a Rose Golden pronto em que basicamente são tudo tons muito chocolate muito neutros muito metálicos estas todas eu considero-as muito similares tanto todas as que eu disse da Zoeva como as que eu disse da Too Faced e depois aqui nesta bolsinha eu tenho as Naked tenho as Naked todas que vamos ver então quais é que são todas tenho aqui a Naked 1 a Naked 2 que é a minha favorita adoro tenho a Naked 3 e tenho a última Naked que saiu que é a Naked Smokey então eu acabo sempre por andar com elas todas juntas e também ando aqui isto é uma última aquisição que eu adoro que é de nude da paleta de nude da Maybelline que também veio na Itbox que sinceramente tem umas cores muito que eu acho que é da categoria Naked por isso é que coloquei aqui e anda sempre aqui incluída nesta bolsinha ok e para terminar eu ando sempre com toalhitas não quer dizer obrigatoriamente que eu tire a maquilhagem porque sempre que eu vou maquilhar eu peço para as pessoas estarem devidamente com o posto sem maquilhagem mas acaba sempre por ajudar quando as pessoas já vêm com maquilhagem e também quando tenho que limpar as minhas mãos que ficam sujas de maquilhagem se por acaso eu sujar alguma peça de roupa isto também ajuda imenso as toalhitas por isso acabam sempre por andar no meu kit e pestanas postiças eu costumo andar com muito mais nota-se perfeitamente que ultimamente não tenho feito muitos trabalhos assim de maquilhagem porque as minhas pestaninhas estão em baixa mas é uma coisa que eu vou reabastecer quanto antes para encher novamente esta uma linha com pestanas maravilhosas estas são de Elur da marca Elur eu costumo utilizar Elur Ardell por aí adiante mas sobre isso eu já tenho vídeos a falar sobre as minhas pestanas favoritas e pronto basicamente quando uma pessoa tira da mala fica assim esta confusão mas acreditem que para fazer serviços de maquilhagem isto acaba por dar muito mais jeito porque eu posso organizar na minha mesa de trabalho as bolsinhas assim todas umas à frente das outras posso tirar da mala só o que me interessa e facilmente também tudo se arruma e volta a colocar-se direitinho na mala por isso é a minha opinião mais sincera e genuína que realmente esta é a maneira que eu mais gosto de trabalhar muitas de vocês e muitos de vocês têm pedido para ver a minha mala de maquilhagem por isso eu espero mesmo que seja um vídeo muito útil para vocês que vos ajude neste início da vossa carreira que não é preciso gastar muito dinheiro muito menos em malas profissionais de maquilhagem acho que é melhor apostar numa boa mala de viagem eu deixo-vos ficar aqui em baixo o link da mala que eu utilizo no caso vocês quiserem de quererem ver melhor mas o ideal é vocês apostarem em material de boa qualidade uma mala que seja resistente de boa qualidade e com as divisões certas por isso espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar ficar aqui por baixo em comentário sugestões de próximos vídeos que vocês queiram ver acreditem que eu tenho em atenção todas as vossas sugestões todos os vossos comentários eu leio e tenho com muito carinho para sempre que é para pensar em novos temas e precisamente por vocês terem andado a pedir muito para verem a minha coleção de maquilhagem para verem a minha mala de maquilhagem é que eu decidi fazer este vídeo não se esqueçam também de me seguir em todas as restantes redes sociais desde o instagram o snapchat todas estas redes que eu vou deixar ficar aqui por baixo ou no final do vídeo vem os créditos todos direitinhos passem também no blog porque eu vou deixar toda a informação que eu me possa ter esquecido lá por isso vão lá fazer uma visitinha uma coisa que é eu peço que vocês tenham compreensão mas como devem entender é impossível fazer um post em que eu digo todos os produtos que eu mostrei não posso não posso porque isso eu estava dias a escrever e era maior do que o meu livro de maquilhagem não é? por isso espero que vocês tenham entendido o importante aqui é vocês entenderem mais é como eu organizo e os produtos que eu mais uso até mais do que exatamente produto a produto acho que isso já não é assim tão útil mas pronto não se esqueçam de deixar ficar a vossa sugestão não se esqueçam de deixar ficar a vossa opinião sobre o vídeo um beijinho muito grande e vemos no próximo